A partir desta segunda-feira, dia 19 de outubro, haverá algumas mudanças na programação da TV Kephas. Fiquem atentos aos horários para não perder os seus programas favoritos. De segunda a sexta-feira, a programação da manhã será assim. Às 8h50, Benção do Dia com Padre Melito. 8h55, Programa Fé Católica com Dom Félix. 9h, Oração da Manhã com Padre Paulo Roberto Fernandes. Às 11h30, Fé Católica com Dom Félix. 11h35, Novena do Bom Pastor com Padre Matosinho. Meio-dia, reprise do Kephas Entrevista. Na segunda-noite, a programação permanece a mesma. Na terça e quarta-feira, o Kephas Entrevista será exibido às 6h30 da noite, logo após o Novena do Bom Pastor. Às 7h30, Oração da Noite com Padre Paulo Roberto. Em seguida, Fé Católica com Dom Félix. E às 10h para as 8h, Benção da Noite com Padre Melito. Ainda na quarta-feira e na sexta, o programa Igreja Hoje com Padre Melito, Rivelino Santiago e Rita Baldin, passa a ser exibido ao meio-dia. Na quinta-feira, a programação da noite será assim. Na sexta-feira, às 6h30, Oração da Noite com Padre Paulo. Logo em seguida, programa Fé Católica com o Bispo Dom Félix. E às 7h da noite, Novena do Bom Pastor com Padre Matosinho. Na sexta-feira, às 6h da noite, temos o Santo Terço. Às 6h30, O Kefas Entrevista. Às 7h, Novena do Bom Pastor. Às 7h30, Missa Especial. Às 9h, Oração da Noite com Padre Paulo Roberto. Às 9h15, Programa Fé Católica com Dom Félix. E em seguida, Benção da Noite com Padre Melito. Fique atento aos novos horários e continue acompanhando a programação da TV Kefas, a nossa TV Católica. Fique atento aos novos horários e continue acompanhando a TV Kefas.